Luciano! Caralho! Nem fudendo, velho! Mano, tá tudo errado hoje, velho. Meu, meu, vou dar bem, foda-se. Galera, peraí, quando achar jogo, eu vou pegar um copo d'água. Saudades Dead Top Full AD. Pô, esse pau manda um Zedão Top agora, velho. Joguei Dead hoje, tô mó feliz. Aí é a razão raiz, né, mano? É a razão raiz demais, velho. Pô, tô contra um... Tô contra um Atrox, velho. Cara, que azar, velho. Logo quando eu pego o Zed Top, o cara pega Atrox. Não sei como é que vai ser isso não, acho que vai ser muito ruim na unida. A razão raiz demais, velho. É uma razão raiz, velho. Ah, eu pego que vai ser legal! Ah, eu pego que vai ser legal! Ah, eu pego que vai ser legal! O cara vai dar TP não, velho? Oxi! Boa! Pô, o cara é bem troll, né? Investição no mapa. Cutela não é melhor? Não. Eu tô com vantagem, pô. É bom pra deletaridade. É pra matar os outros caras também. Mas se eu tivesse even, talvez fosse bom sim, Cutela. Concordo. Team, ela tem flash? É. É um flash. Boa. Não mata? Tô indo. Tô indo ainda. Vai matar, Matso! Vai nada, tá safe. Trandlin tá ajudando demais, velho. Se não fosse por ele, ia ficar bem fugido na lane, acho. Essa matchup aqui não é tão fácil, não. O cara tem muito sustento, velho. Cuidão, pressão. Tô focadíssimo no jogo, velho. Zeadão, não fica brincadeira, não. Mano, acho que ficou um febre, velho. Tô muito quente. Pô, sei que eu sou quente, mas eu tô demais, velho. Isso tá estranho. Ah, errei tudo, velho. Ah, errei tudo, velho. Tá pra dar e bater. Tá. Tem outro. Fogar aí. Tá soltado. Vai, vai, vai. Boa. Vai vir geral aqui, mano. Amiou já, tipo... Pra gente tratar morto. Vai, Rael. Eita! Tá me vendo? Gosto, gosto, gosto. Mata! Ai! Madrox! Faz alguma... Que merda, velho. Ai, não. Não. Vai pra dentro. Porra, é essa? Cara, eu joguei muito mal isso aqui, velho. Olha, a chart tinha ult ainda, velho. Bata, Trox! Meu Deus do céu, velho. Foda. Foda que pariu. Esse cara me deu todo desviar, mano. Nossa, tadinho. Trox, eu deram 5, velho. Foi muito acampado. Aí, El. Oi. Quer me matar? Tá? Aí, El! Ah! Ah! Tô tentando, tô tentando. Morri, velho. Ganhou não, ganhou não. Ah, caralho! Não, velho! Ah! Mano, Electrocut pegou no Warstar, velho. É, foi esse que me salvou, velho. Mano, sério. Isso conta maldade que vocês virem 4 em mim, velho. Isso é louco. Isso aqui tá muito alto nível, velho. Isso é louco. Cara, sério. É tipo... É foda que eu... Não sei se você mata esse cara, velho. Olha lá. E? É! E? Ah, me ajuda! Caralho, velho! Aí? Mano! Vocês querem me matar, velho. Para! E aí? E aí? Aí Que isso? Não, o que tá de turno não registar assim, velho? Nossa Pensei que o Luciano tá... Mano, que isso que você tá fazendo, velho? Ah, tá assim Meu Deus Caralho, velho Mano, se eu matasse esse cara Mano, eu posso matar o Atrox Tipo, revivendo e foda-se, tá ligado? Pode, tipo, fazer ele reviver com a ult Porque eu mato ele depois muito de boa, pô Se o Graz não tivesse bot, eu teria matado ele Tá bem forte, mano Tem uma aí pra reconhecer isso Achei que Atrox estaria, tipo, bem tank, sei lá Impressão errada Caralho, nem fudendo, velho Mano, tá tudo errado hoje, velho Mil, mil, vai dar B, foda-se Safado, velho Mano, tá maluco, velho A gente deveria estar doante nele pra dar mais dano na ult Eu matava ele, velho Brolei, full Rei, rei no Zed não é mais bom não, velho Antigamente era, hoje em dia não mais Caralho, eu devia ter ultado, velho Não feito o cara gastar o Flash Lembrando que não tem Zônia, velho Hum, não dá pra fazer nada aqui, velho Acho que eu vou só matar o Atrox mesmo Mano, será que o Atrox quitou? Mano, tadinho O cara tá, tipo, achando que o Trono tá aqui, velho Não! Caralho! Velho, não é possível, cara Que porra é essa? O cara deixou na hora, mano Mano, tá tudo dando errado, velho Na humilde Que isso, velho? É matar ele, mano Que isso? Caralho, velho Sério, não bota fé nisso, cara Caralho, velho Sim, canivete pro Zed é muito bom Concordo, velho Vai, Lúcio Puta nessa porra Vai, moleque Anda pra frente Caralho, meu, velho Mano, é Runa que diminui o cooldown da ult é mal roubado no Zed, velho Meus tocam o cooldown mal baixinho E nível 16 vai ficar, tipo Quando o Flushable é Cleaver Vai ficar, tipo, 20 segundos de cooldown na humilde, velho É muito baixo Cara, 20 segundos é muito pouco, velho Isso é louco Mas vai ficar 25, na real Tipo, sem trolar, velho Ó, é 5% já E no total dá 15% de The Reduction Isso é louco Cara, eu morri, velho Caralho, cara Nossa, o cara, o Trandon tá muito tanque, velho Que isso, o cara não morre Tá 9-0, velho Que isso Nem tinha visto isso Ó, da Bibaron, velho Não, não Não, o Trandon não faz isso Não Não, o Trandon não faz isso Trandon, não faz isso Trandon Não, Trandon Não faz isso, Trandon Não, Trandon Caralho, velho Nossa, Trandon, você me deixou muito triste agora Ah, nem fudendo que eu não acertei Corre, galera Meu Deus, gente aí, por favor Ah, velho Eu tava olhando pra cima, cara Caralho, velho Jogo engraçado Acho que a Drogs vai ter ult já, velho É Nossa senhora, velho O cara tá de easter act também Ah, eu quero Puta É a Meme É a Meme É a Meme, mano É a Meme 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 Caralho, velho Mano, vai dar uma baguncinha ali, hein, velho É o Birumi Bates Caralho, velho Caralho, velho Não, velho Para, mano Caralho, velho Os caras tinham todos os cooldowns ainda Nossa, velho Que caô Cara, eu morri muito esse game, velho Porra, é Tá, a mão fortinho Pior que esse cara com o easter act é um saco Mano, o cara dá 0-10 Tadinho, mano Mano, o cooldown do meu chá 30 sec Vou só esperar o que ele acabar e vou matar ele com a alminha Ah, safado Ele vai morrer, anyway, velho Boa noite Tá lá Boa Você acha que eu errei de mim, Matsukaze? Não, Tim Ai, caralho, Deus Ah, não, velho Não erre, não erre, não erre Vai, time da GG Time Por favor, não aguento mais, Diogo Caralho, não tá legal já de Zed, velho O champion legal GG O EZ tá honrado Eu digo boa pra mim mesmo É que eu gosto de me elogiar É bom se amar um pouquinho Amor próprio é tudo, galera Que isso? Eu ganhei 3 honras, velho Ô, louco Que isso? 3 são hitas Eu nem fiz nada demais, velho Cara, o Trandall Que carregou o game O cara dá uma puta As cacetas no geral E eu ganhei as honras Então, guys Tamo junto E aí E aí E aí Tchau, tchau.